Toda a tensão do Matheus Pediu que o Thiago Machado saísse da barreira Então abre tudo, vem pra cobrança O Alex, levantamento Matheus saiu mal, tirou a defesa Brigou Vitinho na posse de bola, a bola vai sobrando Tentativo, toque pro gol GOOOOOOOL Do Internacional Eduardo Sacha Cruzamento na grande área Pate e rebate Último a tocar da bola, número 9, Eduardo Sacha E contou com assistência providencial De cabeça no Fernando Bob Na saída mais uma errada no Matheus Goleiro no passo fundo, ele saiu errado na primeira E depois saiu todo perdido na segunda Eduardo Sacha Abre o placar pro Internacional No Berahil, 32 minutos Primeiro tempo Desarmado o Sacha Jean Silva, Renan Oliveira, chega com força no ataque Tentou de longe GOLAÇO 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 Do Renan Oliveira De fora da área De longe Longe Muito longe E saiu metralhando Todo mundo Renan Oliveira Empata o jogo Olha o que ele fez No meio Quase que no meio de campo Da intermediária Adiantado Mas não teve nenhuma culpa O Alisson Muito mais Mérito do Renan Oliveira Pegou na veia A bola viaja Acorda a coruja Mas um golaço Passa o fundo Renan Oliveira Olha que ele ia sair Ele ia sair GOLAÇO O segundo gol do Internacional Arthur É o nome dele Vamos ver de novo Ajeitou e BUM Chute pro gol Na gaveta O segundo gol do Internacional É uma noite mágica de quinta-feira Esse 11 de fevereiro Com belos lances E belos gols Dois golaços É o segundo gol do Internacional Agora com o Arthur TUR